Todos nós estamos acompanhando com bastante atenção as manifestações que vêm acontecendo nos Estados Unidos e que tem se alastrado por países da Europa e também aqui no Brasil. O racismo como elemento fundante da modernidade e que opera a partir de dois dados, que são biológicos e étnico-culturais, ele se constituiu como um elemento político das nossas sociedades. No caso do Brasil, esse elemento político e a disputa de narrativas de poder se deu de um grupo sobre o outro e se criou aqui o mito da democracia racial. Não é possível mais que dentro da nossa sociedade brasileira um grupo seja alijado de direitos e de cidadania como vem sistematicamente acontecendo. Mais do que isso, não é possível que os nossos jovens que vivem nas periferias das nossas cidades morram a cada 23 minutos pela bala perdida, pela operação policial, pela atuação ineficiente do Estado. É preciso dizer que vários intelectuais, movimento negro, organizações nacionais e internacionais vêm denunciando a sistemática desumanização da população negra, de homens e de mulheres dentro do Estado brasileiro. É preciso que a gente dê um basta, é preciso que a gente estude a esse respeito, é preciso que a gente reconheça os privilégios que foram constituindo a sociedade brasileira e mais do que isso, é preciso se desfazer desses privilégios. Angela Davis, uma importante ativista estadunidense, diz que não basta não ser racista ou não se declarar racista, é preciso ser antirracista. E ser antirracista é uma atitude que deve permear as nossas vidas, as políticas públicas do Estado e as ações em torno dessa população que sistematicamente tem sido excluída de direitos. O racismo estrutural, ele nos atravessa e por isso é preciso prestar atenção às nossas ações, à forma como não nominamos aquilo que vem sistematicamente acontecendo dentro do nosso Estado. O racismo ele opera violentamente por meio dessas mortes, mas ele opera também de maneira muito sutil e é preciso que a gente perceba isso, no mercado de trabalho, na educação, no saneamento básico, na saúde, na segurança e assim por diante. É preciso que o Estado brasileiro reconheça a cidadania dessas pessoas e mais do que isso, pare esse genocídio que está em andamento. Nós não podemos nos calar.